Vamos ver agora o da Rebeca, ela comprou esse estojo box da Fizz com divisórios e também vem com pompomzinho, tem um bloquinho adesivo transparente, borracha com cheirinho de fruta, outra opção de borracha, mini marca-texto da Lunix, corretivo em fita, lápis e lapiseira, um kitzinho de ficha pautada, bloquinho adesivo da post-it, mini apontador e esse marcador de página é super legal que você pode adicionar no caderno, já que tem essa furação. O pedido da Raquel tá todo combinando e pelo jeito ela é apaixonada por laranja, tem esse estojo da Fizz transparente também, olha que charme que ele é super delicado, ela já tá levando a agenda 2023, algumas opções de canetas, lapiseiras e marca-texto, todos em tons de laranja, até compasso ela tá levando nessa cor, ficou muito legal. Também tem esse caderno da São Domingos, além de lindo, ele é muito prático, cheio de detalhes que qualquer um se apaixona por ele. Também tem apontadorzinho oval, kitzinho de mini washi tape e régua laranja.